Diferente é com a gente. Se liga no que vem pela frente. Romance, humor e emoção na teledramaturgia. Acho que eu tô apaixonado. Então vamos começar a ler o teu nome. Amar não é tão complicado, mas... A gente tinha uma história, Claudinei. Pode custar caro. Sua mãe também sumiu? Sumiu. Elas vão curtir a vida adoidado. Já fiz tudo que eu queria, Zuzu. Quem disse que eu quero me atirar a catarata abaixo? Manual Prático da Melhor Idade. Como que é o nome da sua filha? Marcele. Tá, isso é o que a gente acha, essa garota. E promova um encontro comovente entre mãe e filho. Você vai se surpreender com Onde Está Você? E uma série comovente inspirada em casos reais. Essa família inteira precisa de ajuda. Conselho Tutelar. Vamos ver, meuzinho, vamos. Você tá preparado? Tá perto, please. Os programas que você conhece estão ainda mais especiais. O bicho é pegar. Quem vai levar o prêmio de 2 milhões de reais? Tudo a ver, a fazenda. O nosso elenco entra na brincadeira e o show tá garantido. Maria, Cecília e Rodolfo, João Bosco e Vinícius, Guilherme e Santiago. Sensacional! Edson e Hudson, Grupo Pixote, MC Gui. Vocês vão acompanhar tudo isso. Você está convidado para a festa da Família Record. E os seus artistas favoritos vão se reunir no tradicional Amigo Secreto do Hoje em Dia. Nossa, vivem muito bem. Os acontecimentos que marcaram o ano. Retrospectiva 2014. E tudo o que rolou na vida das celebridades. A repercussão da imagem exibida no mundo virtual foi rápida. Retrospectiva dos famosos. O que você procura, passa aqui. Vamos nessa! Fim de ano especial. É na Record.